Bom dia! Que a paz de Cristo esteja na sua casa. Evangelize sempre. Se necessário, use palavras. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberias. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu. Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse. Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Reflexão A festa da Páscoa fazia memória da libertação da opressão do Egito. Dava-se em Jerusalém, que se tornara lugar em que o povo era explorado. Por isso, além de conduzir a multidão para longe da cidade, Jesus se preocupa com sua fome. Grande multidão segue a Jesus porque vê os sinais que ele faz em favor dos doentes. A multidão que se aproxima de Jesus está faminta. A solução está na partilha. Uma criança, símbolo do desapego dos bens materiais, entrega tudo o que possui. Jesus em pessoa reparte o alimento. Quando há divisão igualitária dos bens terrenos, todos ficam satisfeitos e ainda sobram. O difícil é a conscientização das pessoas disso. Lembremos-nos do jovem rico que não quis dividir seus bens com os pobres. Alimentados e eufóricos querem fazer de Jesus o seu rei. Sinal de que o seguem somente por motivos políticos e interesseiros. Rejeitando a tentação de um messianismo puramente terreno, Jesus se afasta para o lugar do encontro com o Pai. O grandioso gesto da partilha é símbolo da Eucaristia. De fato, Eucaristia é partilha de vida. Comunhão com Deus e com os irmãos. Compromisso social. Onde há verdadeira compreensão do sentido da Eucaristia, Eucaristia não há espaço para o egoísmo. E quanto a nós? Será que já aprendemos a dividir? O povo daquela época tinha uma visão política de Cristo. Na visão limitada de alguns, bastaria eleger a Cristo como chefe da nação que os problemas acabariam. Será que nós também achamos isso? Será que ainda acreditamos em salvadores da pátria? Será que estamos delegando a outros homens o que é da nossa responsabilidade? Ou será que já aprendemos que a verdadeira mudança começa justamente em nós? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia. Tchau.